E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Mano, sério, saudade de gravar esses videoaleg Fazia tempo, fazia uma semana já, cara, eu não posto, tá ligado? Tipo assim, eu tenho muita vontade de gravar, mas... Como eu vou te explicar pra vocês? Eu tava lá na minha avó, principalmente eu tava lá na minha avó Na minha avó eu não consigo gravar porque o que eu mais gosto de gravar é de noite Tipo, porque de noite eu tô sozinho em casa aqui De noite eu posso gritar à vontade de ninguém mais se acordar, ninguém mais, entendeu? Prefiro gravar de noite e na minha casa não tem ninguém mais assim Tem só uma hora dormir embaixo, daí não me escuta Tipo aqui, ó, aqui eu tô com a porta aberta, cara Ninguém vai vir aqui me incomodar, eu acho, entendeu? Então, e por isso, lá na minha avó não, lá na minha avó, aqui é meu quarto, onde eu durmo Aqui é a parede e aqui é o quarto do meu tio Então, tipo, de eu falar meio alto, ele vai ouvir Isso atrapalha, entendeu? Também eu tenho um pouco de vergonha de gravar na frente das pessoas Um pouco Mas, tipo, sem necessário eu gravo Por exemplo, ah, vou fazer uma viagem Tô famoso Tipo assim, eu quero gravar uma viagem, por exemplo, dia das mães E a minha mãe planeja viajar lá pra mãe dela Seria a minha avó Eu tenho vontade de gravar, tipo, a gente parar, gravar, mas eu tenho um pouco de vergonha E também, tipo, vai me dar um trabalho pra caralho Eu vou precisar gravar isso daqui Tipo, eu vou gravar 30 segundos Daí depois, lá eu vou precisar gravar Daí lá eu vou gravar um pouquinho Daí aqui também, o link também E depois vai juntar tudo Eu até consigo fazer isso, até pra mim não é trabalho Mas o problema é o meu celular Porque o meu celular tá com a tela preta, já é difícil pra mim gravar Ter uma noção Aqui tô eu, tô parado Aqui Já eu consigo enxergar daqui pra cima do meu rosto As bochechas eu não consigo A orelha eu consigo, entendeu? Mas, tipo, o nariz pra cima eu consigo Mas o nariz pra baixo eu não consigo Ó, os meus ombros eu consigo enxergar Tipo, porque Ela, ele tá Assim, ó Preto Tipo, na lateral aqui, preta E mais ou menos assim, entendeu? Daí, fazendo, tipo, isso aqui Tá preto, entendeu? É, literalmente, isso daqui Tipo, tá tudo preto e aqui também Entendeu? Aqui também, tá tudo preto Então, eu não consigo enxergar 100% Esse vídeo vai ser Sobre uma indignação que eu tenho Tipo, cara Eu e meus amigos Eu não tenho tantos amigos próximos A de mim Meus, meus dois melhores amigos Vão dizer assim E está longe Eles moram lá em outra cidade A gente nunca se viu pessoalmente Tá? Nossa, faz um ano e meio atrás Eu acho que é mais ou menos isso Na temporada 8 do Fortnite É... A gente... Eu entrei Tipo, tava recém começando a jogar Eu entrei numa partida E eu conheci ele, tá ligado? Eu falei, oi E ele, oi, tudo bem? Adiciona, bora jogar E tal E a gente começou a jogar meio direto Meio direto, meio direto E ele me apresentou um amigo dele Tipo, nossa senhora E ele me apresentou amigo dele Daí a gente começou a jogar em trio E tal, e tal E começou a ser muito amigo Daí eu estava sem celular numa época Quando eles falaram pra pegar os nossos números Estava sem celular E nisso Quando eu peguei o celular Eu mandei mensagem pra eles Daí a gente conversou Daí a gente criou um grupo Cinco meses, tipo Não, cinco meses também não Foi tipo uns três meses Conversando direto naquele grupo Todo dia conversando Todo dia isso, tudo dia aquilo Daí depois desses três meses Com, tipo Duas semanas A mandava oi, conversava E parou Agora estamos voltando com o grupo Agora estou voltando a jogar mais E nisso Ontem eu fui na casa No meu irmão Eu tenho dois irmãos Um parto de pai E um irmão a irmão Entendeu? Tanto da mãe Tanto do pai E daí Eu fui lá E ele Não estava com muita vontade de jogar E deixou eu jogar Muito, muito Daí eu joguei muito Com meus amigos Sério A gente começou a jogar Era seis horas Às sete e meia A gente ganhou a primeira partida Pá Estava felizão Ganhei, né E na minha conta principal Cleude É o nome do canal É o nick do Fortnite Eu Cara É sério Na última temporada No último dia No último dia Eu e ele Conseguimos uma vitória royale E na cagada Tipo Foi muito na cagada Eu precisei invadir A box do cara Aliado Eu precisei invadir Tipo a construção do cara E eu matei ele E meu amigo Me xingou De sério Tipo Pulei em cima da box do cara Dentro da box O meu amigo Fala O desgraçado Vai morrer No fim da partida Falei Não O cara Tá tomando O clube E matei o cara Tipo Eu uso Este fone Eu já gravei com ele Cara E este fone Dá pra mim ouvir Tipo O cara Tá no lado esquerdo Consegui ouvir Ou no fone No lado esquerdo E eu vi Ele tomando Estilde Eu pensei Então na hora De ruxar E eu ruxei E ele não teve Muito tempo De reagir Então Eu tive Uma vantagem Nisso E nisso Eu matei Tipo Matei 5 E ele matou 7 Mano A gente matou Pra caralho E pronto E essa temporada Eu tô querendo ganhar Na minha conta principal E eu já joguei E eu e ele Não conseguimos E lá Lá Eu consegui Tipo Na primeira partida A gente jogou Na primeira partida Ah mas eles começaram A jogar assim Sim A gente começou A jogar Rocket League Daí depois 7 E ia jogar Fortnite Daí A gente ganhou E era meia noite Quando a gente Não Não era meia noite Éramos uns 50 Mais ou menos Quando a gente ganhou A segunda Tipo Eu fiquei Caralho Eu na minha conta principal Tô dando a minha vida Pra ganhar E não ganho E na conta Segundária Vamos dizer assim Segundária Porque meu irmão Não joga essa Tipo Eu pedi pra ele Instalar Pra mim Eu pedi pra Eu instalar Me jogar E ele deixou Cara eu ganhei Ganhei Tá ligado E meu amigo Deu O que mais joga Comigo Ele sempre Todo dia Ele pede x1 Comigo Todo dia E nessas duas partidas A gente ganhou O meu amigo Ficou O Alex O nome dele é Alex Ele ficou em primeiro Eu fiquei em segundo E o Arthur Ficou em terceiro E na Na segunda partida Da segunda Ah Cinco Da Na segunda Vitória Royale É Eu fiquei em primeiro Eu matei 6 Puckin Pessoas E eu não sou bom Nossa Eu não sou bom Eu sou lixo Sou um lixo Cara Sério Eu sou muito ruim Eu consigo matar os caras Na cagada Tá ligado Nossa cagada Ah mas que leva Você tava na conta Não Na conta Cloud Foi o que eu me lembro Tô no level 25 Ou 24 Eu nem joguei muito Eu acho que eu joguei Só umas Quatro partidas Eu upei pra caralho Porque não sei como E naquela conta Eu tô no nível 15 Entendeu Então A gente tava jogando Eu com nível 15 Então tipo Ah Não tinha tantos bots E eu não sei como que a gente ganhou Só deixa eu ver o tempo De bicho Tipo Aqui embaixo Eu tô com o meu dedo É onde fica o tempo Tá bem preto Então deixa eu só ver Então Tá sete minutos Oito minutos Ainda não dá tranquilo Então Eu vou Tipo Cara Sério Eu fiquei muito feliz Porque eu ganhei duas partidas Duas punk partidas Cara Nossa senhora Quando a gente ganhou a primeira Fiquei feliz pra caralho Eita Caralho Eita Ganhando com seu Nada Caralho Nada Nossa Quando a gente ganhou Fiquei tão feliz Sério Daí eu nem consegui tirar foto Fui Tipo Tão rápido E a última Última vitória Mais ou menos A última partida É Eu Tipo Consegui tirar Aí postei no status E coloquei Aleluia Mano Sério Nossa Mas tem um Tem um jogo De supera o Fortnite Pra mim E o nome dele é Forza Wars 1 2 Tá Forza Wars 1 2 Você tem carro E Fortnite Mas Não tem nenhum que supera E Entre Tiro Entre Tipo Battle Royale Entre Free Fire É Arzone PUBG Fortnite Eu prefiro Fortnite Arzone Até gosto Tipo Até jogaria Até Eu gostaria de jogar Né Eu Até Tem pra jogar Mas Ele pra mim Ele é muito complexo Eu preciso Pegar dinheiro Pra matar Tipo Entender Pra chamar a caixa Pra comprar armas Você tem Pra comprar Tipo Balão Não sei Você tem dinheiro Daí você paga Pra cair um balão Com as tuas armas Você vai poder escolher A classe das tuas armas Eu até tenho vontade De jogar Mas Ele é muito complexo E o Fortnite Já não Fortnite É só O mais complexo Dele É construir Dere assim Né Construir Não sou tão bom Mas Tô melhorando Melhorando Isso aí Melhorando Tô melhorando É Que que eu ia falar Meu Deus Não sei Sou burro Um oito de paus Do nada Tá ligado Mas É isso aí Eu vou Postar esse vídeo Hoje Porque faz uma semana Tem sim Vídeo no canal Antes era o nome Era Mano Primeiro nome Tipo Era o nome Bizarro Lá nem Mentira Era o bizarro O primeiro nome Do meu canal Foi SS Games Poxa Não Foi um nome Lá Não me lembro Agora E o segundo Era SS Games Arthur da Silva Assumindo-se Tipo Pensei em um nome Muito massa Mas aí Eu fui pesquisar E aparecia a bunda Tipo De anime Eu não fazia nada Tipo Não fazia sentido E aí Um dia Eu cheguei Pro meu irmão Falei Não aparece E tal O nome do meu canal Quando eu coloco Aparece bunda Da Nini Não sei E ele foi colocar No Google Tradutor Estava bunda games Meu nome era Bunda games SS Bunda E eu pensei Não era isso Então meu nome Era bunda games Sem eu saber Tipo Fiquei Não Ah não Ah não Ah não Galera Daí por isso Eu troquei Coloquei Cléude É Cléude É Cléude H19 Meus amigos Me chamam de Cléude O primeiro dia Que eu joguei Com ele Ele falou Tipo Tá É Cléude Eu falei Cléude H19 Ah Cléude Pode chamar de Cléude Cléude Ele pode Sem problema Nenhum E eu fiquei conhecido Como Cléude Meus amigos Não me chamam Como Arthur Eles me chamam Como Cléude Eles Opa Cléude Beleza Bora jogar Entendeu Tipo isso E daí Ai meu nome é Cléude No jogo E aqui também Nossa Quero muito ficar famoso Tá ligado Andando na rua No nome da Cléude Beleza Opa Sou eu mesmo Ai meu Deus E bem no fim Esse nome Cléude Nem fui eu Que coloquei O dia Que eu fui pra jogar O meu irmão Ele entrou antes de mim Tipo Fiquei triste com isso Porque eu queria escolher o nome Mas bem no fim Gostei do nome Cléude 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 H209 Tipo Ele Ele pegou Eu falei Por que tu entrou Ah Ele falou Ah Eu queria conhecer Mais o jogo Queria tal Entendeu Eu falei Tá bom Daí eu entrei E ele já tinha Colocado o nome Eu fiquei Não Cléude H209 Porque eu não Coloquei o meu nome Tipo Como vai ser eu Vou jogar Colocar o meu nome Pelo menos E no fim Gostei do Cléude Então Então O vlog já está Ficando grande É Antes Estava pra ver A pilha Tipo Ali tem uma Penca Ali tem tudo Ali tem caixinha de som Tem fone de ouvido Tem tudo ali Tipo Tem tudo Minha menos Dinheiro Tá ligado Mas eu pendi Eu tenho 120 pila Sabe de que Ganhei Ganhei 20 da minha mãe E cem do meu avô Todo lucro Pra que? Pra arrumar minha bicicleta Mano do céu Sério Eu tenho uma co-pro aqui em casa Mas preciso arrumar ela Preciso colocar tipo uma tampinha embaixo Colocar bateria Cara Se eu conseguir arrumar ela Eu quero fazer um vídeo De bicicleta Ainda mais agora Com um frio Novinco Nossa Me dava um ódio Sério Era muito engraçado Eu andava assim Andava mais rápido Porque A pastilha do freio Da bicicleta Raspava no ferro Da bicicleta Tipo no freio Fazia um E daí eu fiquei pensando Se a roda não tivesse torta A roda dá bem pouquinho torta Eu ficava Nossa senhora Daí Eu mandei arrumar o freio E o pneu Eu não sei Não tenho certeza Do pneu Furou não Porque tem a porra De uma pedra Tem duas pedrinhas Pequenas dentro do pneu Como a merda Da pedra entrou Não faço a mínima ideia Então é isso Deixa o like Eu sei que faz tempo Que eu não posto vídeo Mas eu prometo Isso nunca mais vai acontecer Nunca mais é complicado Vou evitar isso acontecer Se eu ir lá na minha avó Eu vou gravar uns 4 vídeos antes Tipo Amanhã eu vou pra minha avó Então Hoje eu vou gravar 4 vídeos Pelo menos pra ter Alguns vídeos Na semana Eu sei 4 pessoas assistem Ou 1 Pessoa assiste Mas pelo menos Alguém tá assistindo meu vídeo Alguém tá assistindo essa merda Então é isso Talvez eu vou trocar de cenário Não tenho certeza Talvez eu comece a gravar No meu quarto Porque Aqui a luz Até é boa Tipo O ambiente é legal Tipo Aqui é meu quarto Aqui tem meu Video game Tem minhas coisas Que iria trocar de cenário Queria trocar de cenário É isso Galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Ah Nenhuma coisa Esse vídeo não vai ter edição nenhuma Só vou pegar e vou postar Porque O vídeo De eu quero editar bastante Eu preciso Por exemplo Gravar hoje Daí amanhã Editar Tarde inteira Pra mim não Tipo Poder postar de noite Agora Já são Dez horas Agora É umas Oito e meia Nove horas Daí agora Vou precisar descer lá no porão Fazer um ensoladinho Salsicha e comer Então É isso Valeu Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha